Salve a todos que amam a vida sem ter medo da morte, a todos que amam a liberdade sem medo de prisões e fuzilamentos, porque a história continua devagar e sempre, como diz o negro velho, meu vizinho, Solano Trindade. Em Caxias, adeia tanta giséria, adeia tantas coisas boas, adeia a folia de rei, a escola de samba, o campo de futebol, meu pai jogou, eu vi meu pai jogar futebol uma vez, foi uma coisa até muito engraçada, todo mundo dava uma bola para ele, chutava, ele fazia gol, foi a primeira vez que eu vi meu pai ter uma descontração fora das atividades do normal, foi um negócio assim sensacional. É no quintal da gente em Caxias. Onde era? Era a antiga rua Itacolomi, que hoje é Carbalchutas, ali entre Itatiá e Vila São Luís. A gente pesquisa do próprio povo e devolve ao povo, quer dizer, é o povo que dança no grupo, 45 pessoas que são domésticas, operários, estudantes, músicos, né? O povo, quer dizer, a gente pesquisa, quer dizer, tudo que eu aprendi, por exemplo, os maracatus, meus avós e tudo, foi do próprio povo, então é uma troca. E aí O que é isso?